para as crianças internadas no hospital universitário. A palhaçoterapia é uma abordagem que promove o cuidado humanizado nos hospitais, utilizando a atuação de doutores vestidos de palhaço. E as meninas já estão aqui comigo, elas que fazem parte desse projeto, que acontece aí desde 2010. E vou deixar tudo com elas. Meninas, primeiro lugar, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Parabéns por esse trabalho. A gente sempre tenta mostrar aqui no Conexão iniciativas bacanas, que buscam levar alegria, ainda mais quando a gente fala de crianças nessa situação. Então, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, porque o Sorriso é um projeto que precisa ser visto, ele é maravilhoso. E eu sempre falo isso, né? Eu sou a Victoria, eu sou a atual presidente do projeto. Oi, gostaria novamente de agradecer ao Grupo para essa oportunidade. Meu nome é Laura, eu sou acadêmica do quarto semestre do curso de medicina, e eu sou diretora de marketing do projeto. Que bacana. E como é que começou, gurias, essa ideia de vocês? Eu entrei na Ubra, e aí eu vi a necessidade de continuar fazendo voluntariado, porque eu já fazia. Só que daí, por conta da carga horária da faculdade, eu não tinha tempo. E aí o Sorriso foi o primeiro voluntariado que apareceu, e eu entrei, e eu até falo sempre para as gurias, eu estou no quinto semestre, e eu não sei fazer faculdade sem estar no Sorriso. Porque desde que eu entrei, eu estou no projeto. E é uma coisa maravilhosa, assim, é uma válvula de escape em semana de provas, em semanas difíceis, e é muito bom. Hoje eu fui, eu já estou renovada, recarregada para a semana. Que coisa boa. E o que vocês fazem lá? Conta para a gente como é que funciona na prática. São as crianças que estão na enfermaria, internadas, né? Como é que vocês fazem lá com elas? Levam essa alegria? Isso, a gente faz visitas todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, e a gente leva a palhaçoterapia, que é basicamente a gente brinca com elas, a gente faz estimulações motoras, a gente melhora o ambiente hospitalar, que muitas vezes é tão traumatizante para elas, né? Elas ficam semanas, meses, a gente já fez palhaçoterapia com crianças que ficaram até anos, até um período de ano internada. Então a gente tenta fazer essa experiência hospitalar não ser tão traumatizante, levar um pouquinho de alegria e também de educação mesmo para essas crianças que muitas vezes ficam tanto tempo afastadas do ambiente escolar, né? Com certeza. Que bacana, gurias. Coisa boa, mas vocês também não estão sozinhas, né? Tem outras duas meninas que também fazem parte desse projeto, estão aqui com a gente também. Então a gente vai fazer uma troca aqui, eu vou pedir para as meninas virem aqui para contarem um pouquinho mais também da participação delas. Bem-vindas, meninas. Que legal, gostei que vocês vieram caracterizadas também. Olha só, a gente está vendo algumas imagens ali, mas aqui no estúdio elas também vieram caracterizadas. E a gente estava vendo ali umas fotos de vocês a campo e a Victoria falava justamente sobre isso, sobre ser gratificante, né? Quer dizer, quando a gente fala de hospital, de criança internada, é um ambiente pesado, psicologicamente falando, e vocês conseguem trazer essa leveza também, né? Vocês como estudantes de medicina, eu queria que vocês falassem isso para o nosso público também. É tão importante as pessoas entenderem que não só o remédio, o medicamento, faz parte do tratamento. Quer dizer, esse emocional bem firme, esse emocional para cima positivo, né? Isso também auxilia, né, gurias? Mesmo falando de crianças que ainda não têm entendimento como um adulto, né? Nossa, auxilia muito. E tem vários estudos que comprovam como isso ajuda, até no tratamento, na melhora das crianças. E assim, a gente deixa a medicina de lado e vai como palhaços. A gente não é mais um médico que está lá examinando. A gente não está vendo a doença, a gente está vendo a criança. E assim, é gratificante a gente ver em cada visita como isso ajuda e como melhora também. Então, a gente consegue perceber, conforme cada visita, como isso faz bem para elas e muito mais para nós. Não tem como descrever o sentimento que é fazer parte desse projeto e fazer parte dessa família, que é uma família para nós. Que demais. E há quanto tempo você está no projeto? Eu estou no projeto já faz um ano. E acho que é uma experiência incrível que a gente pode vivenciar. Tipo, hoje, eu pude vivenciar a parte da pediatria como estudante de medicina e depois, ao meio-dia, como palhaça. Então, a gente vê os dois lados da criança e, então, a gente acaba entendendo que, realmente, o âmbito hospitalar, às vezes, pode ser um pouco pesado. Algumas crianças têm medo. E a gente visa dar essa melhoria, não só para as crianças, mas também para as famílias. Porque, realmente, tem crianças que são muito bebezinhas que estão lá de um, dois meses que estão hospitalizadas. Então, nesses casos, a gente acaba dando suporte para a família. Que é tão necessário também, né, Gurias? Porque, na verdade, a gente está falando de criança. Quer dizer, ela precisa desse suporte o tempo todo ali, junto com os familiares, né? E quem quiser participar, como é que pode fazer parte desse projeto? Queria que vocês deixassem também, a gente está ao vivo aqui. Queria que vocês deixassem um canal de comunicação para o pessoal que quer saber mais, conhecer mais desse projeto. A gente sabe que um projeto inspira o outro também, né? Eu mesmo comentava com as meninas. A gente já trouxe aqui, ao vivo, o pessoal da ONG Doutorzinhos, que também tem um trabalho muito lindo nesse mesmo sentido. Então, quem quer conhecer mais da Sorriso? Quem, de repente, quer participar? Quem quer ajudar vocês, de alguma forma? Como é que pode fazer esse contato? Então, Sorriso, ele é um grupo 100% voluntário, feito por estudantes de medicina. Por enquanto, nossos projetos seletivos são a cada início de semestre. Tem que ser estudantes de medicina da UBRA. A gente ainda não conseguiu ampliar para as pessoas de fora. E a gente tem o Instagram do Sorrisos, que é grupo.sorrisos. Isso. Grupo.sorrisos. Está ali, o pessoal já até colocou na tela ali. Isso. Grupo.sorrisos. Arroba grupo.sorriso, tudo junto. E a gente, como é um grupo de voluntários, a gente acaba vivendo de doações ou de venda dos nossos produtos. Então, eu acho que é um meio de ajudar para a gente sempre poder ter recursos para poder fazer nossas campanhas, como essa semana é a Semana da Criança, que todos os dias tem alguma atividade diferente. Então, vai ter Dia da Fantasia, Dia do Cabelo Maluco. A gente vai presentear as crianças também que estão internadas. E acho que é o melhor jeito de nos ajudar mesmo. Com certeza. Vocês têm as camisetas também, né? A gente está mostrando ali, ó. Se o Maga conseguir aproximar um pouquinho mais, tem a camiseta, tem tudo que vocês utilizam, tem toda a parte da divulgação. Também que é tão importante. Meninas, muito obrigada por terem vindo ao vivo. Obrigada, gurias, também, que já estão ali no bastidor. Vida longa esse projeto. É o que eu sempre digo quando eu venho alguém aqui que faz trabalho voluntário, e ainda mais dessa forma que vocês fazem, eu digo, ó, não parem. Independente das dificuldades, continuem, porque vocês são muito necessárias. A gente precisa de vocês. Obrigada, viu, gurias? A gente vai...